Hoje no Encontro com Autor eu vou conversar com a Mestre em Direito das Relações Sociais, Prof. e Advogada, Maria Estela Gregori. Ela vem ao programa falar sobre seu livro, Planos de Saúde, a Ótica da Proteção do Consumidor. Maria Estela, bem-vinda ao Iluminuras. É um prazer muito grande ter recebido esse convite para a gente falar sobre o livro Plano de Saúde sobre a Ótica do Consumidor. Nós é que agradecemos. Bom, eu queria começar a nossa conversa falando sobre a Constituição de 88. Houve uma mudança de paradigma com a nossa carta? Sem sombra de dúvida. A Constituição de 88, no nosso país, mais de 21 anos no regime ditatorial, um regime fechado. Então, a Constituição, a conhecida Constituição Cidadã, trouxe uma mudança de paradigma ao ordenamento jurídico. Inclusive, a Constituição de 88, ela restaurou a democracia e promoveu os direitos humanos no nosso país. O princípio maior que deve nortear todas as relações jurídicas é justamente o princípio da dignidade da pessoa humana, que está lá no artigo 1º, inciso 3º. E a Constituição de 88, ela trouxe a questão da saúde num capítulo específico, dizendo que é dever do Estado prestar saúde a todos, sem nenhuma distinção, a todos os brasileiros e, inclusive, aos estrangeiros em trânsito pelo Brasil. E também deu a oportunidade que a iniciativa privada também prestasse assistência à saúde. E também a Constituição de 88, ela trouxe uma nova característica aos consumidores, ou seja, ela elevou a proteção do consumidor. Nenhuma Constituição anterior à de 88, protegeu esse sujeito de direitos especiais chamado consumidor. E a Constituição de 88 determinou pontualmente a elaboração do Código de Defesa do Consumidor. Que foi outro grande avanço também na área da saúde. Fala um pouquinho sobre isso. Além da proteção geral trazida pelo Código de Defesa do Consumidor, nosso legislador também trouxe ao ordenamento uma lei específica que regula os planos de saúde, que é a Lei 9656 de 98. Agora, no governo Fernando Henrique também houve vários avanços, como, por exemplo, a criação da ANS. Fala um pouquinho sobre esses avanços durante essa época de governo. A Agência Nacional de Saúde, ela foi criada justamente para regular e fiscalizar o setor de saúde suplementar. Porque a Constituição de 88, ela traz a questão da saúde, como eu disse anteriormente, a saúde para todos e também a possibilidade da iniciativa privada promover a questão da... Prestar a saúde aos cidadãos brasileiros. Então, o sistema de saúde no Brasil, ele é híbrido, ou seja, a oferta pública, que é prestada pelo sistema público e a oferta privada, ou diretamente prestada através dos hospitais, dos médicos, ou através da intermediação das operadoras de planos de assistência à saúde, que são os conhecidos planos de saúde. Nós sabemos que há muitas reclamações com relação a esses planos. Quais são as mais frequentes hoje? Os principais problemas nos órgãos de defesa do consumidor e no Poder Judiciário dizem respeito ao não cumprimento dos contratos, ao problema de reajustes, ao problema de descredenciamento de hospitais e médicos do oferecimento dos planos de saúde. Esses são os principais problemas que se encontram, tanto nos órgãos de defesa do consumidor, como no Poder Judiciário. Antes da criação da ANS e da lei específica, eu inclusive fui do PROCON de São Paulo durante muitos anos, o assunto plano de saúde era muito reclamado nesses órgãos. Hoje, eles são bem menos reclamados. Ainda existem essas reclamações, mas no último SINDEC do Ministério da Justiça, em torno de 3% referem-se a reclamações de planos de saúde. Então, eu vejo que há um avanço pós-regulamentação através da lei 9656 e também através da criação da Agência Nacional de Saúde. Eu gostaria de continuar conversando sobre esses problemas que o consumidor ainda enfrenta com relação aos planos, mas a gente pode continuar essa conversa no próximo bloco? Sim. O Iluminuras vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até já. Voltamos com o Iluminuras. Hoje, no encontro com o autor, eu estou conversando com a mestre em Direito das Relações Sociais, professora de Direito e advogada, Maria Estela Gregori. É isso aqui para falar sobre sua obra, Planos de Saúde, a ótica da proteção do consumidor. Maria Estela, no bloco anterior, começávamos a falar dos principais problemas que os consumidores enfrentam com relação aos seus planos de saúde. Existe um problema que a senhora considere que é recorrente? Sim, existe. Eu acho que o problema que mais acontece hoje no Brasil e já acontecia no passado, antes da regulamentação específica dos planos de saúde, é em relação à cobertura das doenças no cumprimento dos seus contratos. Ou seja, a Lei 9656, ela determina que as operadoras têm que prestar assistência à saúde para os consumidores relativos a todas as doenças previstas na Organização Mundial de Saúde. Mas a mesma lei, ela prevê a possibilidade da ANS, da Agência Nacional de Saúde, regulamentar quais são os procedimentos. E aí começam os problemas. E existem no Brasil os contratos antigos e os contratos novos. Aqueles contratos antigos, apenas o que está disposto nos contratos. Os antigos firmados antes da lei. Aqueles contratos que foram assinados até dia 31 de dezembro de 1998. Os contratos novos, aqueles firmados a partir de 1º de janeiro de 99. Ou seja, os contratos que foram firmados a partir de janeiro de 99, eles têm a proteção do Código de Defesa do Consumidor e da Lei 9656. E esses problemas são resistentes. Por quê? Muitas vezes o consumidor precisa de um tratamento, ele é um consumidor cardíaco. E precisa de um transplante do coração. Por exemplo, ele quer a cobertura total desse procedimento. Só que a regulamentação não determina que haja a cobertura para transplante cardíaco. A obrigatoriedade no que tange a questão dos transplantes é apenas para transplantes de rim, córnea e medula óssea. Ou seja, isso está fora da cobertura obrigatória das operadoras de plano de saúde. Ou seja, esse consumidor, ele vai aonde? Ele vai recorrer ao Poder Judiciário. Em muitos casos, o Poder Judiciário, com base no Código de Defesa do Consumidor, ou de acordo com a obrigatoriedade da cobertura da lei, determina que a operadora dê aquele transplante que não há obrigatoriedade na lei nem na regulamentação por parte da INS. Há uma súmula, não é, do STJ, que fala sobre essa questão do Código de Defesa do Consumidor. Que súmula é essa e o que ela prevê? Essa súmula, eu acho que é uma súmula bastante benéfica para o nosso Poder Judiciário observar, que é a súmula 469, que diz que o Código de Defesa do Consumidor se aplica a todos os planos de saúde. Eu acho que ela é muito bem-vinda, esse entendimento do Poder Judiciário, porque a lei 9656, ela tem um dispositivo que diz que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde é subsidiária. Ou seja, eu não acho que o legislador foi correto ao determinar essa subsidiariedade. Justamente pelo Código de Defesa do Consumidor ser uma lei principiológica, o legislador deveria ter colocado que o Código de Defesa do Consumidor, a aplicação seria complementar. Então, o Poder Judiciário, com entendimento majoritário, determinou que se aplica aos planos de saúde o Código de Defesa do Consumidor. Portanto, toda a regulamentação e a lei específica deve observar os ditames do Código de Defesa do Consumidor. E a gente observa que a maioria dos casos que se encontram sob o Poder Judiciário, sob os órgãos de defesa do consumidor, não obedecem ao Código de Defesa do Consumidor. São casos e a regulamentação que não obedecem os ditames do Código de Defesa do Consumidor. Então, eu acho que é bastante importante que essa discussão seja levada ao Congresso Nacional, porque a Lei 9.656, ela hoje vige através de uma medida provisória 2.177, ou seja, ainda precisa virar uma lei, ainda está sendo, foi modificada por uma medida provisória, e também essa discussão deve permear a todos os atores envolvidos nessa questão, justamente junto com a Agência Nacional de Saúde, para que esses problemas que existem na regulamentação e na Lei 9.656, frente ao Código, sejam sanados. Maristela, muito obrigada pela sua presença e parabéns pelo livro. Eu que agradeço essa oportunidade e me coloco à disposição para outras conversas. Muito obrigada.